Olá! Este trabalho de casa é para adivinhar as 4 cordas do violino. O Mi, 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 Lá, Ré, Sol. Vou fazer duas perguntas. Cada pergunta tem 4 respostas. Escreve as respostas no caderno e depois corrigimos na próxima semana. Então as cordas são Mi, Lá, Ré, Sol. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Segunda pergunta. Vou tocar as 4 cordas. Mi, Lá, Ré, Sol. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Este é o TPC de Adivinhar as Cordas do dia 28 de Outubro. Bom trabalho! Bom trabalho! Obrigado.